Temos som? Estás a gravar som? Estamos? Ok. Então conta-me aqui um bocadinho da história de como é que surgiu o Café São Bento. O Café de São Bento foi um projeto de um conjunto de amigos que quis recriar um pouco o espaço dos cafés antigos de Lisboa, que vendia um pife. E assim foi. Abrimos no dia 12 de julho de 1982, vamos fazer 36 anos, temos feito um percurso, penso que atingimos alguma qualidade, mantivemos sempre uma qualidade permanente e hoje em dia temos uma marca conhecida, principalmente mantendo-a ao longo dos tempos. 36 anos já é alguma idade para um restaurante. Mas diga uma coisa, o facto de também estar aqui ao pé da Assembleia da República deve-lhe trazer várias histórias que enriqueceram... Algumas, mas não muitas. Isto foi sempre muito associado aqui, dada a proximidade da Assembleia da República, que era um café de políticos, mas nunca foi a realidade. Isto foi sempre, sim, um restaurante, um café que se vendia um bife, mas sobretudo a clientela eram quadros, quadros jovens, dos 30, 40 anos, não é? Foi sempre a base da nossa clientela. Os políticos, claro, estão aqui nas proximidades e são nossos clientes e são muitos que passaram por aqui. Passaram quase todos, o único que eu me lembro que não tenho entrado aqui foi o professor Cavaco Silva. De resto, todos, todos conhecidos, desde a fundação da casa, passaram por cá. Nós tivemos, no princípio, muitos eventos. Na altura lançamos muitos livros. Lançamos livros do Álvar Guerra, da trilogia dos cafés. Lançamos o Café Central e o Café 25 de Abril. Lançamos livros do Batista Bastos, lançamos livros do Augusto Abelaira, da Candida Ventura, do Monello Bessa Múrias. E penso que não estou aqui a esquecer de algum. Agora não estou assim, mas fomos, na altura, com a editora do jornal, fizemos uns lançamentos muito interessantes de livros. Isto foi na década de 80 ainda, não é? E depois, paulatinamente, e devagarinho, fomos sempre conhecidos. Mas... O que é? Não, é que quando se mexe, 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 quando estava com os seus amigos e com os seus sócios agora, quando decidiram abrir este restaurante. Eu tenho piada, quando eu fui convidado para entrar no restaurante, nem estava cá, estava nos Açores, não é? E estava lá numa comissão de serviço e um dos futuros sócios telefonou-me, olha, tem de ser que querias abrir um... Entrar num projeto de um bar-restaurante, tenho aqui uma ideia, quando é que vens cá? E eu disse, olha, vou aí rapidamente. E assim foi. Lá tudo se tratou, eu regressei dos Açores em Fevereiro, as obras penso que tinham já começado e já acompanhei mais de perto e a partir daí estive praticamente sempre na gestão, com exceção de dois anos em que andava muito para fora, andava a navegar muito, porque eu era marinheiro, não é? E durante um período de dois anos naveguei muito, mas estive sempre ligado, de uma forma ou outra, a gestão desde a fundação até agora. Nós éramos cinco sócios quando isso abriu, dos sócios originais três saíram, o nosso chefe, José Fernandes, que está desde a primeira hora aqui no restaurante, comprou uma cota, não é? E hoje somos três, não é? E podemos dizer que foi da origem o outro sócio que se entrou e saiu, portanto, o único sócio desde a fundação que se mantém sou ele. Ou, por outra, talvez, explicando melhor, o Luís Frasão Gomes também continua como sócio, mas tinha uns anos e teve uns anos fora da gerência e depois voltou. Poder viver no estrangeiro e depois voltou. Vendeu a cota e depois recomprou a cota. E tem sido assim, isto, o espírito foi criar dos cafés antigos de Lisboa, se reparar aqui todas as fotografias aqui da sala do resto de chão, tem fotografias dos cafés antigos de Lisboa. O bife, na altura que nós introduzimos aqui, foi o bife a amarrar, precisamente para fazer reviver os tempos do bife a amarrar nos cafés amarrar em Lisboa. E assim se manteve durante uns 20 anos, até que nós começamos a fazer um apuramento do molho, com umas pequenas modificações muito tenos, não é? Que tiveram a ver também com a intensidade dos produtos e alguns que nós juntamos, não é? E o bife passou-se a chamar o bife do café de São Bento, como já era conhecido, não é? Mas é engraçado que ainda há pessoas que pedem o bife a amarrar, não é? E vai amarrar, há tempos houve uma coisa engraçada com um episódio interessante, porque um funcionário, jovem, foi atender o cliente e ele dizia, ele quer um bife a amarrar. E ele, eu por acaso estava a observar, ele não se desmochou a amarrar, repetiu, escreveu, depois foi a perguntar, aquele senhor quer um bife a amarrar. E então, ele estava cá há poucos dias, não é? Depois lá, lá estivemos a explicar melhor a história e a prepará-lo como é que tinha sido a história do bife, não é? E o que era o bife a amarrar, porque o amarrar foi um napolitano que chegou a Lisboa nos finais do século XVIII, não é? E que abriu, chegou a abrir sete cafés marrares em Lisboa. O marrares das sete portas, o marrares do Castroé, o marrares do Chiado, o marrares do Polimento, mas agora que eu já não me lembro, mas foram sete que ele abriu. Era um senhor chamado António Marrares, napolitano, que veio para Lisboa, não é? Começou a trabalhar como copeiro do Marquês de Nisa, depois trabalhou no São Carlos, no restaurante do São Carlos, e acho que havia também o marrares do São Carlos, penso. E pronto, nós retomamos um bocado isto, mas fizemos uma evolução para o bife à café de São Paulo. E depois fomos um dos aí, tivemos já vários prémios, começamos logo ao fim de cinco anos, ganhamos logo o prémio de um concurso da capital como o melhor bife de, não sei se foi de Lisboa, sobretudo uma região qualquer, já me lembro, e a especialidade de carne foi isso. Depois ganhamos outros, tivemos muitas coberturas noticiosas, desde o New York Times, a Folha de São Paulo, o Sunday Times, um jornal belga, agora que não me lembro o nome, uma revista alemã, uma revista norueguesa, além da imprensa toda nacional, não é? A imprensa toda nacional. E quando ganhamos o prémio de melhor bife de Lisboa, também demos alguma notoriedade, foi o time-out que nos classificou, e tem sido, é conhecido o melhor bife de Lisboa. E nós vamos tentando manter a qualidade, porque a carne é um produto difícil, é um produto difícil porque as vacas não são feitas em nenhuma fábrica, não é? Vêm de muitas origens, às vezes, nós, no Portugal, não é um grande produtor de carne, nós importamos 60% da carne consumida, às vezes, nós temos de trabalhar com carnes e destacar-nos de origens que nunca tínhamos trabalhado, não é? E isso tem sido um trabalho constante, o apuramento da qualidade, não é? A seleção da carne, não é? E, portanto, foi a grande luta, porque quem trabalha só com um produto, não é? Quem trabalha só com um produto, tem que ter a qualidade distante, se era o café que vendia o bife, mas só com um bife, mas acrescentamos uma sobremesa, era o bife que nós batemos, acrescentamos uma sobremesa. Depois havia pessoas que pediam, mas não tem fruta, passamos a ter umas laranjas, não é? E depois, aí, uns anos, esta parte, quando fizemos obras, tivemos, no ano 2006, fechados seis meses, quando tivemos que fazer uma reestruturação aqui no prédio e criamos o primeiro andar, a sala do primeiro andar, já tivemos mais capacidade instalada na copa, sobretudo na copa, e já podemos caminhar para sobremesas, e hoje até já temos pratos alternativos, havia um problema que era as pessoas que não comiam carne, e são alunas, portanto, as pessoas que vêm aqui normalmente já sabem que vêm para comer carne, mas havia casais que não vinham porque não havia peixe. Passámos a ter uma salada de salmão, depois o evoluímos e hoje temos um strudel de bacalhau, que é fantástico. Até um sucesso, até o strudel de bacalhau também, que é para as pessoas que não comem carne. E mais umas sobremesas, com a nossa tarte tatam, também já é muito conhecida, tarte tatamco. Nós temos agora muitos clientes franceses, a partir do ano 2010, nós passamos até estrangeiros. Os estrangeiros eram perfeitamente residuais até o ano 2010. Mas, de vez em quando, aparecia um, não é? E depois, com o turismo, também com este ponto de turismo é Lisboa, mas ainda temos uma clientela predominantemente portuguesa. No ano passado, quando estou a falar do ano de 2017, tivemos 22% de estrangeiros, o que não é uma percentagem muito grande do que vejo. Este ano de 2018 já vamos com uma média de 24%, mas sobretudo a nossa clientela é portuguesa. E nós, é engraçado, nós não reservávamos. Não reservávamos, não reservávamos, éramos pequenos e andamos assim até o ano 2010. Quando começou a vir os estrangeiros, os estrangeiros programam-se muito. Programam muito a sua vida há meses de distância. Nós temos reservas já para dezembro, não é? Em abril há pessoas que fazem reservas para dezembro, há pessoas que em junho já estão a pedir reserva para o fim do ano. O português não faz isso, não é? Os estrangeiros fazem programas de viagens, não é? Talvez também programam lá as suas deslocações nas low cost e tratam dos restaurantes e marcam. Quem é vós estrangeiros já sabe-se não marcar, dificilmente irá àqueles restaurantes da moda, não é? Raramente tem que marcar e tem que planear e enfim. E então passamos a marcar, não é? O engraçado é que uma sala não é muito grande, temos esta do resto, depois temos a do primeiro andar. Às vezes a gestão e as horas, não é? Os estrangeiros de uma forma geral vinham cedo. Marcavam para as sete horas, sete e meia, agora também já perceberam o modo de viventes do português. Também já começam a vir tarde agora. Já vem às oito horas, já vem às oito e meia, antes era mesmo às sete horas. E até tínhamos pedidos de marcações que não tinham marcações para as seis horas, não é? Nós abrimos às sete, não é? Mas havia, e eu acho que já uma vez ou outra abrimos uma sessão para um grupo ou outro às seis da tarde. Às seis da tarde, porque depois explicaram, eles tomam o pequeno almoço no hotel, comem qualquer coisa aí, porque estão a andar na rua, e jantam cedo. Jantam muito cedo. Mas cada vez, cada vez mais começam a vir mais tarde. Devemos dizer-nos, ou tese, os hábitos aqui, que é oito horas, é aquela hora de referência do jantar português, é às oito. Partindo às oito, não é? E oito, oito e meia, as marcações. Vamos adaptando, vamos adaptando ao mercado, não é? Há muita concorrência, muita concorrência de qualidade. Nos últimos cinco anos, começou a aparecer muitos projetos interessantes, muitos chefes, muita gente preparada, muitos sítios bonitos, muita... E pronto, e nós vamos adaptando. Certo é que nos mantemos, sempre em cima, não é? Vamos tentar continuar, não é? Mas o segredo do café de São Bento é mesmo o bife, não é? O bife. O bife é o estandarte. É, o bife, até tivemos a partir de uma altura, porque o brasileiro não fala em bife, é carne de porco. O brasileiro é o filé e o contra-filé. Filé é o lombo e contra-filé é vazia. E nós, a determinada altura, apercebemos que foi mais no café de São Bento de um mercado da Ribeira, que as pessoas não perguntavam, mas não tem filé. Pensavam que era carne de porco. Também tivemos que fazer essas, estamos sempre a fazer adaptações, é normal. Muitos franceses que nós temos, a geração dos jovens não falam francês. Tivemos que pôr a carta trilíngue, português, inglês e francês, para ajudar, não é? Para ajudar, porque é engraçado, porque os franceses também não falam inglês de uma determinada idade. E então, francês, italianos. O italiano não é uma língua fácil, ao contrário, possa parecer, não é muito parecida com o francês, não é parecida com o português, não é? Eu, por acaso, até falo italiano. Estudei no Instituto Italiano e, pronto, lá vamos resolvendo os problemas aqui, assim, das reservas e do acolhimento, não é? A nossa norma foi sempre servir qualidade com hospitalidade. Este é um negócio, eminentemente, de hospitalidade, porque tem que ter qualidade de serviço, tem que ter qualidade da comida, qualidade do serviço, alguma empatia com o cliente, porque fizemos sempre alguma força disso. Porque a pessoa vem para um restaurante é para descontrair, e para ter um local de acolhimento, onde está completamente descontraído, depois do trabalho, depois do cinema, ou depois, porque nós fechamos às duas da manhã, as pessoas, às vezes, dos espetáculos, do cinema, até partir-te na altura, tivemos que introduzir o prego, o prego, precisamente, porque as pessoas que vêm jantar à tarde, já, às vezes, já não comem um bife. Os jovens, à meia-noite, uma da noite, podem comer um bife, depois, a seguir, vão beber um copo, vão para a noite, está tudo bem, não é? Fazer a testão, mas as pessoas já do mar. E o prego também tem sido um sucesso, não é? Normalmente, é a partir das duas e meia-noite, as pessoas pedem o prego. E temos também as entradas simpáticas, nós, tudo o que temos, é qualidade, temos um presunto fantástico, um pata-negra muito, muito bom, temos uns camarões, introduzimos os camarões também, dentro daquela lógica de, pronto, as pessoas não querem só carne, e é engraçado que os estrangeiros comem muito a entrada, camarões e o steak a seguir, e o bife a seguir, por causa desta ideia do do surf and turf, não é? Do mar e terra, não é? Comem uma entrada de peixe, mas de gás marisco, e depois o, tivemos sempre muito cuidado na seleção dos vinhos, optamos por ter vinhos caros, baratos, não, sempre tivemos os vinhos mais caros, baratos, para ver se os vendemos, se há acesso lá ao vinho mais caro, foi sempre assim um bocado a política da casa, foi um bocado a política da casa, chegou-se, chegamos a ter aqui barcas velhas, que os clientes queriam comprar o barca velha, dá quantas têm? Não sei se chegamos até a vender, sobretudo clientes brasileiros, acharam-me tão barato, não é? Pois, achavam-me tão barato, mas a gente, na nossa lógica, a gente ganhava x por garrafa, fosse de uma marca muito cara, ou fosse de uma marca mais barata, ganhávamos x por garrafa, e então tem muito barato, e então a primeira altura também não era, porque essas marcas caras, nós próprios não podemos comprar as quantidades que queremos, não é? Não se comprou o barca velha, por causa agora não temos barca velha, temos o ferreirinho em reserva, compramos conforme as quantidades que existem, o próprio fornecedor não tem quanto, desses vinhos premium, não tem grandes quantidades, não é? E então faz rateio do vinho, não é? Faz fome do vinho, como eles costumam dizer, não é? E como eles costumam adaptar, isto tem sido um processo sempre de adaptação, permanente, da manutenção, sempre fundos muito cuidadosos com a manutenção, temos chão da alcatifa, começamos com a alcatifa, mantivemos sempre alcatifas, as alcatifas têm que ter cuidados especiais, porque, até por questões de alergias, têm que ter uma limpeza permanente, têm que exter, às vezes muitas vezes entram equipes aqui às 2 da manhã, para fazer uma limpeza leve, tirar pós, tirar não sei o quê, isto está sempre, e isto os clientes notam, é engraçado, ah, isto está sempre muito arranjado, está sempre muito pintado, às vezes fechamos uns dias para a manutenção mesmo, fechamos uns dias porque o conforto é fundamental, às vezes vem ser-se faz para isso, para aquilo, tem sido sempre uma preocupação de se estar sempre com a cara lavada e sempre com a apresentação, sempre investimos muito no conforto para as pessoas e na manutenção, na higiene, nessas questões todas. E a decoração é igual desde que abriu? A educação, desculpe, a educação não, a decoração, o Café de São Mente foi decorado por um arquiteto com muito talento, que era o João Nascimento, infelizmente já não está entre nós, ele era um pintor e decorador muito discreto, mas um homem com muito talento, quem viu isso, quando entramos aqui, isto era uma loja de um antiquário, antes de ter o Café de São Mente, antes tinha sido uma chapeleria, nós ainda nos primeiros anos recebíamos cartas dos Estados Unidos a pedir chapéus, eram clientes que, penso que a chapeleria teria alguma qualidade, e era um antiquário, sim, isto é um antiquário, e de cá, e como é que se diz, loja de Adelge, era alguma coisa, isto, prédio velho, isso é um prédio pombalino, nós fechamos seis meses para obras, para reestruturar isso tudo, é o único prédio que neste Corteirão, que não é da Câmara, não é? Que não é da Câmara de Lisboa, e ele fez, acho que fez um trabalho notável, e nós fomos ajustando um bocado o tipo que se faz ao longo do tempo, porque ele ia lá reparando, ia fazendo umas intervenções, mas depois, um erro até tem que ser, eu fiz o erro, quando nós fizemos as obras, a ideia foi, não mexemos em nada, foi um bocado ingenuidade, não é? Mexer num prédio destes, mexer aqui em estruturas, isto não ficou exatamente como estava, antes, por exemplo, neste sítio onde estamos sentados, havia aqui uma coluna, que era feita, tinha sido construída pelo arquiteto, e na última dia há pessoas que perguntam, ai, aquela coluna era fantástica, ai, eu gostava tanto daquela coluna, vocês tiraram, mas depois já não podíamos pôr a coluna, por causa do sistema de ventilação de ar-condicionado, e a coluna, aquela coluna era bonita, porquê é que havia a coluna? Porque na obra inicial, tivemos que fazer um reforço da estrutura do prédio, e então levou lateralmente duas barras de terra e uma por cima, e depois tinha que ter a coluna ao meio para segurar o prédio, e então, como é que se vai, o que é que se vai fazer? E então a coluna foi trabalhada, como exemplo, do decorador na altura, do arquipédio João Nascimento, e era uma das pessoas que gostavam, as pessoas, pelos vistos, gostavam, ainda hoje falam dos mais antigos, não é? O pessoal, os colaboradores, ah, não foi ótimo tirar aquilo dali, aquilo atrapalhava para servir a mesa não sei quantos, atrapalhava imenso, mas há clientes que ainda, não foi há muito tempo, eu acho que nem foi há dois meses, encontrei um casal amigo, que eram clientes muito habituais, e agora também já estão com mais alguma idade, e vieram, tinham vindo na semana anterior, encontrei-os por acaso, ah, tivemos lá, tudo ótimo, como sempre, e dizia-me a mulher dele, ah, foi uma pena tirar aquela coluna, e assim, pá, já disse, vocês não imaginam, às vezes, que eu ouço esta coisa da coluna lá do meio, não é? E tem sido, assim, uma, portanto, há muita história aqui, é normal, 36 anos, eu acompanhei muito isso, não é? Muita gente, veio aqui, muita, muita gente toda, muita gente, também nunca fez muito, portanto, a lerida, as pessoas que vêm cá, porque as pessoas gostam de inscrição, mas ninguém gosta de, quer dizer, as figuras públicas, vamos ali ou a colar, não é? Claro. Vamos ali ou a colar, não é? Nós vimos, portanto, aqui o nosso vizinho, o doutor Março Soares, era o nosso cliente hábito, e era muito, era muito, era um cliente, não era muito fácil, era um cliente, mas era, a grande questão dele era sempre o ufo estrelado, à parte, e em azeite. Ele, depois soube por um labrador dele, com o doutor Março Soares, porque o ufo estrelado, descontudo, até com um bagulho ao cuido. Ele adorava o ufo estrelado, então era sempre, às vezes, ainda repetia o ufo, não é? Repetia o ufo, era muito, e chegou inclusivamente, já com alguma idade, ali subir ao primeiro andar, e durante as obras, passava aqui, vinha ver como é que estava a correr as obras, ai, não vão estragar nada, não vão, não vão, não vão, mexer muito nisso, porque isto era muito bonito, era, era, era uma, 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 por semana, era um grande cenário, não é? Era o lado. Passa, 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 passa. O quê? Passa, passa. Seja à vontade. Passa por ali, não passem por aqui, passem por aqui. Ou seja, mas podemos dizer que o café de São Bento é um dos poucos e emblemáticos cafés de Lisboa que ainda existem, não é? Porque os mais antigos... Os mais antigos quase todos desapareceram, não é? Pois, temos o Império, se calhar... O Café Nicola, que ainda existe, a Brasília é uma gelada, em pastelaria, bem na área, não tinha ver salhos, mas são cafés de pastelarias, o café, como nós quisemos recriar, que era o café que vende um bife, não é? Que vende um bife com batatas fritas até horas tardes, não sei dizer-se algum, não, 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 que eu conheça, não, não é? Ou pelo menos com alguma notoriedade, não estou bem, eu conheço bastantes restaurantes em Lisboa, conheço imensos, já fomos, tentamos ser imitados muita vez, não é? Uma vez até abriram aqui a 50 metros um restaurante que era o São Bento de Bifes de Lisboa. O logotipo era igual, o logotipo era igual, o logotipo que tínhamos a altura, a cor e tudo. Quer dizer, eu passei lá, quer dizer, nós tínhamos a marca registrada, não é? E eu, mas eu fui lá a jantar, até fui lá a jantar e disse, ah, não vale a pena, não vale a pena fazer nada, os meus treinos, mas é incrível, é pá, vais ver, que isto não dura muito tempo, durou, ou seja, uns sete meses, durou muito 20 meses, quer dizer, não tinha qualidade, não tinha, mas é uma pessoa fazer, tem o café de São Bento, E depois criávamos uns problemas, porque trabalhavam com uns grupos, e vinham aqui pessoas que pensavam que vinham para o café de São Bento, não é? Não, mas era para o São Bento de Bifes de Lisboa, artigos, quer dizer, nas revistas, lá, alguma, como é que se diz, o título de imprensa, está cheio de imprensa, uma empresa de comunicação, os bifes de Lisboa, não sei o quê, não é? Há Tuga, há sempre, isto, no Portugal há muitos Tugas, não é? É terra dos Tugas. Já vieram aqui chefes conhecidos, por certo, andaram aqui durante 3, 4 dias, durante 3 semanas, depois foram ter com o nosso fornecedor de cá, a ver como é que era o molho, como é que era o molho, não é? Um dia um comia o outro, um dia comia o outro, vinham lá os grupos, e depois foram ao nosso fornecedor, e disseram, nós queremos a carne do café de São Bento. E o nosso fornecedor contatou-nos, olha, passou-se isso, não é? Obviamente que eu respondi que não, nem achei apelhada à proposta, não é? Mas, pronto, Tugas sempre houve, não é? Neste, um bocado, a mentalidade do... Mas... Mas é um segredo bem guardado, é como o parcel do Nade Belém, não é? Sim, mais ou menos, quer dizer, mas aí depois, isto, é marca, força da marca, da... O Zé Fernandes, que é o meu sócio, que é o chefe, o irmão dele, que é outro chefe, não é? E, pronto, eles já fizeram centenas de milhares de bifes, não é? Em 36 anos, quase, já fizeram centenas de milhares de bifes. Já tem a mão, não é? É preciso, não se faz assim, de tudo que é feito manual, não se consegue fazer. Já fizeram tantos, já cortaram tantos. Cortar a carne é uma coisa fundamental. Se nós formos cortar a carne, de maneira a aproveitar muito a carne, a peça nunca fica nem bonita, nem cortada, como deve ser, não é? Isto tem uma série de... Pronto, como tudo, não é? Parece tudo fácil, mas às vezes é muito complicado, não é? Como tudo, não é? Não é por acaso que há o especialista disso e o especialista daquilo, não é? E depois há o especialista em generalidades, que pensa que sabe fazer tudo, não é? Exatamente. Muito bem. Eu acho que está ótimo, já estamos aqui meia hora. Meia hora, já. Já dá para ir a imensos vídeos. Olha, eu ia... Eu acho que está ótimo.